Doidinho Pancadão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não, vai quando eu sou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, e já é classe madrugada, não peguei nada, só pensando em você E eu já tenho a dor cantada, e toda mulherada, procuro no amor Acho que nada deu certo, acho que levei um zero, um boco, um toque no pavo Ô caioleiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não, vai caioleiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não Vamos se morar no forró Patrão Alço, padrão Betinho, é coiabá Lagra é o churrasco, meu patrão Adriano Vai começou a vaquejada e a galera acompanhada, eu aqui sem você E já é classe madrugada, não peguei nada, só pensando em você E acho que nada deu certo, acho que levei um zero, um boco no pavo Acho que nada deu certo, acho que levei um zero, um boco, um toque no pavo Doidinho Pancadão Doidinho Pancadão Fazer o pau do BFMG Lava-se a do São Francisco Patrão Danielson, meu patrão Zezinho Jandir Reforça, é o nome dele Cacias, é pico de ouro Meu patrão Itapim de ouro Fora meu parceiro Andino, equipe desmantela Itapim de nome dele Luciano Leicato Se eu não ligar meu paredão, hoje eu não toco forró Hoje não tem farra E se a polícia não deixa, vamos lá pra casa Se eu não ligar meu paredão, hoje eu não toco forró Hoje não tem farra E se a polícia não deixa, vamos lá pra casa Vai lá que o Prisci tá ligado Com carne congelada A festa improvisada E da minha casa eu tô ligando pro Cristino Prepara a churrasqueira Com carne de primeira E vai rolar mulher E tem que ter mulher E tem que ter Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Eu digo tem que ter mulher E tem que ter mulher Cada um pega a sua Vamos pro cabaré E se o vizinho é que a magia A capa é do caseiro Corri, beijas, paniquete E vai rolar no TV Doidinho Pangadão Doidinho Pangadão Eita, mega cena, agora eu vou Eu disse tem que ter mulher Tem que ter Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Eu digo tem que ter mulher E tem que ter mulher Cada um pega a sua Vai pro cabaré E eu disse tem, 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 tem Vó Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Eu digo tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Se eu não ligar meu paredão Hoje eu não toco forró Hoje não tem far Ou se a polícia não deixa Vamos lá pra casa Eu não ligar meu paredão Hoje eu não toco forró Hoje não tem far Ou se a polícia não deixa Vamos lá pra casa Ué, mas o fris está ligado Com carne congelada A festa improvisada E da minha casa Eu tô ligando O Rodrigo Prepara a churrasqueira Com carne de primeira E vai rolar mulher E tem que ter mulher Tem que ter Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Eu digo tem que ter mulher E tem que ter mulher Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Trouxe o vizinho Eu disse o vizinho reclamar Liga caparré do gaseiro Convidei as paniquetes E vai rolar no beijo Vizinho reclamar Liga caparré do gaseiro Convidei Eu disse vá Eu disse tem que ter mulher Tem que ter Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Eu digo tem que ter mulher E tem que ter mulher Cada um pega a sua Vamos pro cabaré Doidinho pangadão Doidinho pangadão Doidinho pangadão postaram o vídeo dela no Instagram, ela fazendo amor e dentro de uma vão. Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. Bora, bora, bora. Chegou no forró. Black C-Beans Bocionário no Instagram, comentário da galera, todo mundo tá falando desse vídeo dela. Agora que é 60 de ver o que aconteceu, dizendo pra essa amiga, o ex que postou. É na fazenda amor e dentro de uma van É na fazenda amor e dentro de uma van Aí ela gostou e dentro de uma van Tudo puta, tudo puta, tudo puta Vai trabalhando é que a lei Vai, vai, leva o Black CD Vai vai, vai, leva o Black CD Vai vai, 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 vai Vai, 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 vai Tudo puta, tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta Sucesso, o WhatsApp, aí Vai, 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 vai Doidinho pangadrão, doidinho pangadrão. Doidinho pangadrão, doidinho pangadrão. Doidinho pangadrão, doidinho pangadrão. Doidinho pangadrão, doidinho pangadrão. O Aná mandou uma foto nua, mandou uma foto nua. A bicha era gostosa, a bicha é pouco azuda. Mandou uma foto nua, mandou uma foto nua. O bicho caiu na neta que o verso é o Black TV. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. Aquela foto nua, a galera percebeu. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. A culpa não é minha, o vacilo que vai ter. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. Aquela foto nua, a galera percebeu. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. A culpa não é minha, o vacilo que vai ter. Oh, cabaredão. Mano, o Otos. Oh, do Baturim. Baredão da missão no que já dá. Tava sozinha em casa, sentado, sem fazer nada. Olhei meu WhatsApp, uma morena me chamou. Mandou uma fotinha, diz que é bonitinha. Depois de um tempinho, a foto carregou. Ela mandou uma foto nua, mandou uma foto nua. A bicha era gostosa, a bicha é pouco azuda. Mandou uma foto nua, mandou uma foto nua. Vixe, caiu na neta que o verso. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. Aquela foto nua, a galera percebeu. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. A culpa não é minha, o vacilo que foi teu. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. Aquela foto nua, a galera percebeu. Oh, se fudeu, oh, se fudeu. A culpa não é minha, o vacilo que foi teu. Leque cedeu. O Otos. Cabeça é desse. Moradão, dança nele, Maracanã. Cabeça é pancadão. É, pessoal, meu fó, marcar. Composição de Juro Guita. Doidinho pancadão. Doidinho pancadão. Leque Cidês. Leque Cidês. Vó, marcar. Doidinho pancadão. Doidinho pancadão. Eu abro os meus olhos e o beijo nascer do sol. Vou estar caindo assim do seu perfume. Tem um ar. Uma marca de batom. Não tirei do meu lençol. E a gente é pensamento ouvindo barulho no mar. Aqui na tarde, se não. Na foto de nós dois. Ele soa mensagem toda no meu celular. Pensava em casamento. Mas ele deixa eu ver depois. Pois não consegui enxergar. No teu nome da verdade. Faltou as inseridas. Te prender no inferno. E você, pela metade. Passaram uma borracha. Nas linhas da nossa história. E apagar com caixas. O que ficou da memória. Vem pro meu lado. Vem. E hoje vem. 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 O meu apelido. Vai em casa. Com champanhe. Só nós dois e mais. Boa! Chama Júnior Guimpa. Bota a cabeça. Bota a cabeça. Boa! Grava aí, Black Serena. Ao denúncio de chume, chume, chume! Meus olhos abertos, faltou a sinceridade, me perdi, me perdi, me perdi, e você pela metade, vou passar uma borracha, nas linhas da nossa história, e apagar concha a chance, do que ficou da memória. Vem pro meu lado, vem, hoje vem, vem, meu bem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem, hoje vem, vem, meu bem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem, meu bem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem, meu bem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Vem pro meu lado, vem, amém de copo cheio, quero é terminar a noite com algo. Tchau.